Hoje vamos continuar com a análise do registro de empresas que desenvolvam atividades ligadas a criptomoedas, mineração, compra e venda de moedas, etc., de forma profissional. O registro no Banco de Portugal tem como base essencial a procura de defesa daquilo que nós chamamos sempre o branqueamento de capitais, mas também tem como objetivo evitar a fraude e o terrorismo e, por isso, é uma obrigação que se está a estender naturalmente à atividade das criptomoedas. É positivo no sentido que isto significa que o Estado português aceita toda e qualquer atividade ligada às criptomoedas e está a iniciar uma regulamentação que faz parte das propostas que estão a ser estudadas pela Comissão Europeia relativamente à regulamentação de atividades conectadas com criptomoedas. É um processo burocrático que tem bastantes passos, mas é um processo que pode ser bem instruído sem levantar questões de maior, embora dê naturalmente trabalho e, por isso, vamos fazer aqui uma análise com o meu colega Fábio dos passos, das formalidades que têm que ser tomadas para se fazer este registro no Banco de Portugal. Muito obrigado. De facto, o registro junto ao Banco de Portugal é um processo burocrático. Isto é a entrega de documentação relativamente à robustez da própria empresa que pretende o registro e aos meios de que dispõe, quer em termos de capital humano, quer em termos materiais, são significativos. Destacaria aqui a necessidade de entrega de um programa de atividades e de um business plan devidamente detalhado, nomeadamente quanto às áreas de atividade que a empresa pretende exercer, quem são os responsáveis por cada área de atuação da empresa, uma lista detalhada de todos os meios humanos, técnicos e materiais alocados a cada área de intervenção dessa mesma empresa. É necessário também detalhar toda a infraestrutura em termos de informática e de chaves criptográficas de que a empresa irá a dispor, bem como a indicação dos concretos ativos digitais que pretendem ser trabalhados, transacionados, mantidos no âmbito do escopo da atividade da empresa. E, obviamente, como qualquer business plan ou plano de negócios, é necessário fazer uma previsão do volume de negócios nos primeiros anos e também fazer alguma perspectiva daquilo que possa ter o futuro a médio prazo dessa mesma empresa. Gostaria também de destacar outra documentação que é igualmente necessária ter e importante para o registro junto do Banco de Portugal, que é, basicamente, de forma detalhada e concreta, os mecanismos de controle que possam existir dentro da empresa no âmbito da sua atuação, que tenham como finalidade a prevenção do financiamento do terrorismo e a prevenção do brancamento de capitais. Portanto, é necessário detalhar quais é que são as políticas internas da empresa e quais os meios humanos e técnicos e materiais existentes no âmbito da empresa para prevenir, porque este é o escopo do registro junto do Banco de Portugal. E, por fim, não menos importante, é necessário entregar toda a informação sobre o sistema de reporte existindo que existe dentro da empresa, nomeadamente que permita fazer a identificação dos seus clientes e que permita rastrear aquilo que é a atividade dos clientes com estes ativos virtuais dentro dos serviços que são prestados pela empresa que pretende o registro junto do Banco de Portugal. E, por último, naturalmente é necessário fazer a justificação daquilo que é a proveniência dos fundos, quer para o capital social, quer para qualquer empréstimo que existam na empresa ou para quaisquer fundos que dêem entrada na empresa, fazendo assim detalhadamente o rastro da proveniência de fundos que chegam à empresa que pretende o registro. Basicamente, o que acontece é que Portugal está a começar a regulamentar os criptoativos, dando-lhes absoluta legitimidade. Portugal aceita operações com criptoativos. Na verdade, tem um regime fiscal, por exemplo, para as pessoas altamente benéficas. As pessoas que investirem em criptoativos não são tributadas. para as empresas têm uma tributação normal, mas o facto de fazer este registro, o facto de estar a dar o passo seguinte da regulamentação, significa que para Portugal é relativamente straightforward a questão dos criptoativos. É um passo positivo, é um passo que tem bastante burocracia, mas que com experiência naturalmente se pode cumprir e faz com que as empresas possam agir e operar ao Portugal com legitimidade.